Paz e bem Aproveitando que nós estamos no mês da Bíblia, vamos dar sequência à reflexão dos Salmos, em especial hoje o Salmo 62, que fala e nos dá coragem de entregar a nossa vida a Deus, sabendo que Ele é o nosso rochedo e salvação. Devemos depositar a nossa confiança inteiramente nele, com que a gente possa ouvir e meditar o Salmo 62. Só em Deus a minha alma tem repouso, Só em Deus a minha alma tem repouso, Só em Deus a minha alma tem repouso, Porque dEle é que me vem a salvação, Só em Deus a minha alma tem repouso, Só em Deus a minha alma tem repouso, Só em Deus a minha alma tem repouso, Só Ele é o meu rochedo e salvação, a minha glória e salvação estão em Deus. O meu refúgio e rocha firme é o Senhor, povo todo, esperai sempre no Senhor e abri diante dEle o coração. Só em Deus a minha alma tem repouso, só dEle é que me vem a salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso, só dEle é meu rochedo e salvação. Amém. Amém.